Olá, estamos começando o programa Cordas que Falam aqui na TV Ceará. Neste programa fazemos homenagens aos grandes nomes da música brasileira, cantores, compositores, instrumentistas que construíram e ainda fazem parte da história da nossa cultura popular brasileira. Os homenageados de hoje são o lendário músico Jacó do Bandolim, em seguida será a vez do inesquecível compositor e instrumentista Dino Sete Cordas. Para homenagear Jacó e Dino Sete Cordas, no programa de hoje teremos o talentoso bandolinista cearense Eric Diógenes, acompanhado do grupo instrumental Cordas que Falam, hoje formado por Saraiva no Bandolim, Lucas no Violão Sete Cordas, Guerreiro no Violão Seis Cordas, Brena Freire no Cavaquinho e Fernando no Pandeiro. Nascido em 1918, carioca Jacó Pique Bittencourt era filho do capixaba Francisco e da polonesa Raquel. Entre os vários aspectos da vida da música de Jacó do Bandolim, o termo virtuose seria o mais próximo da sua existência, mas era também inovador e tradicionalista ao mesmo tempo. Era arquivista, pesquisador e em especial um intérprete e compositor de alta qualidade, influenciador de qualquer músico de choro que tenha surgido depois dele. E vamos começar a homenagem com Chuva, uma música composta por Jacó do Bandolim, mas que não chegou a ser gravada pelo autor. O choro só foi gravado em 1980 por Del Rian no disco Inéditos do Jacó do Bandolim, com Eric Diógenes e o regional Cordas que falam, a composição Chuva, de Jacó do Bandolim. Música 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 Uma chuva muito bem-vinda, não é, Nelson Augusto? Bem-vindo mais uma vez ao Cordas que Falam. Obrigada, Carla, todos aqui do programa, Cordas que Falam hoje com a participação especial da Brenna, ali no Cavaco, Fernando do Pandeiro, Saraiva no Bandolim, Guerreiro Violão Seis Cordas, Sete Cordas aqui o Lucas e o Eric aqui no Bandolim. É importante frisar, além da importância histórica do Jacó para o choro, que ele também acompanhou grandes cantores da música popular brasileira em gravações ontológicas com o Dino e o Meira. As gravações do Nelson Gonçalves na década de 50, principalmente. Vamos ver aqui, A Volta do Boêmio, Argumento, aquela série samba-canção que o Adelino Moreira criava, todos tinham essas cordas afinadas e afiadas deles três, o Jacó, Meira e também o Dino, Sete Cordas, o Orondino, que foi praticamente quem popularizou mais na música popular brasileira o violão de Sete Cordas. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre o Orondino ou o Dino, Sete Cordas, mas eu quero mais uma vez também agradecer ao Eric, que participa novamente aqui do nosso Cordas que Falam. Bem-vindo sempre, Eric. Obrigado. Hoje vocês decidiram revisitar mais outras canções da obra de Jacó? Foi a primeira vez que eu estou fazendo essa homenagem, que é o Jacó, e a gente escolheu quatro músicas, umas composições dele e outras que ele popularizou, ou então fez parceria, de certa forma, com o autor. Perfeito. A gente acabou de ouvir a música Chuva, mas agora vamos ouvir Entre Mil, Você, Composição Romântica, de Jacó do Bandolim, gravada em 1953 por ele, acompanhado de um conjunto regional com vocês. Então, Entre Mil, Você, na interpretação de Eric e do regional Cordas que Falam. Aí você presta atenção na melodia da música, e aí você vai pensar naquela pessoa. Daqui a pouco eu te dou um recadinho especial. E aí Música 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 Pois é, deu pra pensar naquela pessoa? Entre mil, você? Aí você vai, liga pra ela, manda uma mensagem Ou vai no nosso Youtube da TV Ceará Grava essa música, diz o nome da música Não é possível que essa pessoa não caia de novo Ou aceite uma conversa mais amena com você Enquanto você vai fazer isso A gente vai pra um rápido intervalo E volta daqui a pouquinho Com muito mais música e homenagens Aqui no programa Cordas que Falam Temperos que viraram sabores especiais Um jeitinho caseiro de fazer biscoitos Os biscoitos Erika Alegram qualquer hora do seu dia Tá na mesa, não sobra um Gostou do trocante, soltinho Biscoitos Erika Produzindo com carinho Não é apenas o meu transporte É o sonho de muitas pessoas Não é só o nosso trabalho Carre a nossa paixão Nós da Vitória Veículos estamos há 20 anos no mercado Sempre com melhor preço e qualidade São mais 200 veículos no nosso estoque A sua conquista está na Vitória Veículos Temperos que viraram sabores especiais Um jeitinho caseiro de fazer biscoitos Os biscoitos Erika Alegram qualquer hora do seu dia Tá na mesa, não sobra um Gostou do trocante, soltinho Biscoitos Erika Produzindo com carinho Não é apenas o meu transporte É o sonho de muitas pessoas Não é só o nosso trabalho Carre a nossa paixão Nós da Vitória Veículos estamos há 20 anos no mercado Sempre com melhor preço e qualidade São mais 200 veículos no nosso estoque A sua conquista está na Vitória Veículos De volta com o programa Cordas que falam Presta bem atenção No título dessa música Bonicrates de muletas Choro composto por Jacó do Bandolim Que está sendo homenageado no programa de hoje E também Biliano de Oliveira E que foi gravado em 1950 Por Jacó com o Regional do Canhoto O Choro descreve a caminhada do famoso Bonicrates Com suas muletas É Eric Diógenes e Cordas que falam então Para você ouvir aí Bonicrates de muletas Daqui a pouco a gente descobre quem é o Bonicrates Bonicrates de muletas Bonicrates de muletas Bonicrates de muletas Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Nelson Augusto, quem é este senhor chamado Bonicrates? E era o nome dele mesmo? Isso, porque é muito comum no pessoal do choro homenagear os amigos colocando o nome da pessoa no título do choro. Tem André de Sapato Novo, tem Bonicrates de Muleta que a gente ouviu, Joaquim virou padre, entre outros, que homenageiam geralmente com uma coisa engraçada. Naquele tempo nem se falava em bullying, mas certamente alguma coisa engraçada na figura que é homenageada no choro é interessante lembrar desses nomes. Não é aperreadinho, a muleta não fazia nenhum empecilho não, porque a música é agitada. É, porque certamente ele, com o andar nas muletas, saculejava para um lado e para o outro e a música tem saculejo que o Fernando gosta muito de saculejar quando escuta essa música, não é, Fernando? E tem outro que vai ser homenageado aqui agora, que é o Aguenta Seu Fulgêncio. Olha aí o outro aí. E é o Seu Fulgêncio, pelo amor de Deus. Deve ser outro personagem do círculo do choro, não é? Então vamos lá, Aguenta Seu Fulgêncio é um choro de Lourenço Lamartini, gravado por Jacó do Bandolim, com acompanhamento do Regional do Canhoto, no ano de 1986, é isso? Não, 56, 1956, e você vai ouvir agora com o programa Cordas que Falam e acompanhado do Eric Diógenes, Aguenta Seu Fulgêncio. Música 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 A gente faz uma pausa nessa homenagem a Jacó do Bandolim, porque você pode continuar procurando, buscando aí músicas e um pouco mais da história deste grande homem da nossa música popular brasileira. Vai no Google, vê também e reveja os nossos programas anteriores, que já fizeram homenagem com outras músicas do Jacó do Bandolim, é só você buscar lá no YouTube da TV Ceará. Agora nós vamos virar a partitura para homenagear Orundino José da Silva. Ficava difícil chamar esse nome, por isso ele foi batizado e ficou conhecido popularmente como Dino Sete Cordas, um violonista brasileiro reconhecido como a maior influência do violão Sete Cordas, um instrumento musical no qual ele desenvolveu a sua linguagem e técnica. Foi também um dos maiores instrumentistas de choro do Brasil. E a gente sai do Jacó do Bandolim e passa para o Dino Sete Cordas, mas continua com uma sonoridade encantadora, não é, Nelson? Com certeza. O Dino foi um influente do violão Sete Cordas, que, quando ele surgiu, criou uma espécie de escola de músicos. E aqui em Fortaleza a gente cita o saudoso Pedro Ventura, que foi um dos primeiros a tocar esse tipo de instrumento aqui. O Dino fez escola e até hoje inspira grandes violonistas, como aqui temos o Samuel, como a gente teve também o Zé Renato. Grandes músicos que vieram nessa esteira do Dino. Lembrando também do saudoso Rafael Rabelo, um grande músico que também andava nas águas musicais do Orondino Silva, grande Dino Sete Cordas. E o nosso representante do violão Sete Cordas aqui é o Lucas, então vou pedir para passar o microfone aí para ele, para que ele possa falar por que ele escolheu o violão Sete Cordas e não o mesmo violão do guerreiro. Era para não rivalizar, era isso? Não, o Dino tem uma estética sonora muito encantadora. Não tem como a pessoa não... Tanto o Dino quanto o Meira, que tocava o seu violão de seis cordas, é uma estética semelhante dos dois violões que se complementam no choro. Eu tive muito interesse, desenvolvi um interesse bastante grande no Dino quando eu ouvi o disco do Cartola, que é um sambista, sendo que o acompanhamento do Dino ali, evidente, o regional do Canhoto. E isso despertou uma paixão imensa e até hoje sigo levando no meu peito a bandeira do Dino. Então agora vamos ouvir o trabalho do Dino Sete Cordas aqui no nosso programa Cordas que Falam. Minha Crença é uma valsa composta por Dino Sete Cordas e Del Louro e que foi gravada em 1945. Também foi gravada em 1969 por Orlando Silva. Então com vocês, com Eric Diógenes e Regional Cordas que Falam, a valsa Minha Crença. Minha Crença é uma valsa. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Nelson, você tinha, depois dessa sonoridade da valsa, você tem ainda uma curiosidade a acrescentar? É, porque esse disco do Cartola, que o Lucas citou aí, foi gravado na segunda metade da década de 70. Foi a primeira vez que ele gravou um disco, o Cartola. Ele já vinha com músicas gravadas pelo Francisco Alves, entre outros intérpretes do passado. E depois foi redescoberto pelo Hermínio Belo de Carvalho, o Sérgio Cabral, aquela turma que gostava dos sambas do Cartola. E esse disco foi gravado por um cearense chamado Paulo Frazão, que encerrou suas atividades aqui em Fortaleza, lá na Rádio Universitária. O Frazão contava muitas histórias que o Pelão, que foi o produtor desse disco, tinha a mão muito grande. Quando terminava as gravações, eles iam tomar chope. Ele pegava um chope assim, uma caneca de chope e bebia de uma vez só com a mão assim. Era impressionante, né? E aí, nesse próprio disco que o Lucas falou, ele tem uma voz do Cartola convocando o Rajoná. Vamos lá, Dino, vamos lá, Meira, não sei o que e tal, tal, tal. Então, é realmente uma sonoridade fantástica, né? Esse disco. São dois discos pela Marcos Pereira, uma gravadora rara, né? Que apostava na música popular brasileira de boa qualidade. Cadê essa gravadora, hein? Pois é, não existe mais. Mas o disco já saiu até em CD, né? Inclusive, está nas plataformas digitais aí, os dois primeiros discos do Cartola. Precisamos de mais gravadoras como essa. Com certeza. E a próxima música que ouviremos é Gingando, composta pela dupla Dino Sete Cordas e Valdomiro Tramontano, mais conhecido como Canhoto. Ah, tá aí, o Canhoto apareceu. E que foi gravada por Canhoto e seu regional em 1951. E aqui, você não ouve com Canhotos, ouve com todos aqui que são destros, não é isso? Eric Diógenes e regional Cordas que falam Gingando. E aqui, você não ouve com todos aqui que são destros, não é isso? E aí, você não ouve com todos aqui que são destros. E aí, você não ouve com todos aqui que são destros. E aí, você não ouve com todos aqui que são destros. E aí, você não ouve com todos aqui que são destros. E aí, você não ouve com todos aqui que são destros. E aí, você não ouve com todos aqui que são destros. E aí, você não ouve com todos aqui que são destros. Nós da Vitória Veículos estamos há 20 anos no mercado, sempre com melhor preço e qualidade. São mais de 200 veículos no nosso estoque. A sua conquista está na Vitória Veículos. De volta com o programa Cordas que falam, agora é hora de romântico. Um choro composto por Dino Sete Cordas e Orlando Silveira. A gravação original foi feita por Orlando Silveira em 1952, com Eric Diógenes e Cordas que falam, o choro romântico. Nesta parte em que fazemos homenagem a Dino Sete Cordas. Música 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 Alguma curiosidade, Nelson, para a gente ouvir? E Eric? O Eric não é de falar muito, mas tem alguma curiosidade? Pode falar. Eu queria lembrar também Que a valsa que a gente tocou aqui A Minha Crença Ela foi primeiro gravada pelo Orlando Silva Com voz Mas a gravação que a gente utiliza de base Foi feita pelo Época de Ouro Conjunto Época de Ouro Que o Dino fez parte O conjunto foi formado pelo Jacó Em 1987 eles fizeram um disco Em homenagem aos 50 anos Em homenagem aos 50 anos do Dino Em que o solista da gravação Do Bandolim é o Ronaldo Que até esteve aqui no programa Ele gravou essa música Em homenagem aos 50 anos de carreira do Dino Não era 50 anos de idade Era de carreira musical A Minha Crença que a gente ouviu No início do programa A primeira do bloco Outra curiosidade a respeito do Dino É que naquele disco que o Fagner gravou As Rosas Não Falam O Fagner em algumas músicas Colocou um regional E convidou o Dino Quem toca cavaquinho naquele disco É o Manassés Aí, perfeito Manassés, saudade dele, viu? Está morando em Brasília agora Mas de vez em quando vem aqui Saiu do Maranguape? Saiu Oh, Manassés Volte para a gente ouvir um pouquinho também Do seu talento aqui no Cordas Que Falam Agora a gente vai para a última música Do programa de hoje Aperto de Mão É um samba composto por Dino Sete Cordas Jaime Florenci E o Meira, né? E Augusto Mesquita O samba, gravado originalmente por Dicinha Batista Obteve grande sucesso nacional E até hoje é cantado por sambistas da atualidade Com Eric Diógenes e Cordas Que Falam Um choro, aperto de mão E a gente vai para a próxima música O samba, gravado originalmente por Dino Sete Cordas E a gente vai para a próxima música E a gente vai para a próxima música Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.